Amo o Senhor Meu Salvador Anelo tê-lo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparou Aquele que busca sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Doar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Romper com as barreiras do mundo aqui Voar como vai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor 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 Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção De um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós 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 Amém. 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 Quem começou a boa obra é por mim. Aquele que venceu a morte é por mim. Aquele que subiu em glória Que mudou a história é por mim. Aquele que subiu em glória Que mudou a história é por mim. Que mudou a história é por mim. Aquele que subiu em glória Aquele que subiu em glória Aquele que subiu em glória Se tens a salvação, cante aleluia Se tens a salvação, dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar A alegria do Senhor é o que me faz glorificar Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar Se tens a salvação, cante aleluia Se tens a salvação, dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar A alegria do Senhor é o que me faz glorificar Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Se tens a salvação, cante aleluia Se tens a salvação, dê glória a Deus Se tua vida está em Cristo, o mal não pode te tocar A alegria do Senhor é o que me faz glorificar Eu sou de Deus, você também, então não pare de louvar Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Ninguém pode parar minhas mãos, ninguém pode parar os meus pés Ninguém pode calar minha voz, ninguém jamais vai me beber Não entendo o teu modo de agir Quando trazes a minha memória Dores, marcas, histórias Que estão bem vivas em mim Sob o discernimento dos fatos Vejo tantos problemas, apertos e mágoas Só tu me conheces bem Faz algo mais no meu interior carente Paz singular, traz a luz pra minha mente Sou todo teu, põe teu selo sobre mim Conforta-me com amor sem fim Meus conflitos mil noites em claro A razão e a vontade e fragilidades Deus do céu, eu sei O quanto eu preciso de ti Me exponho agora ao altar E invoco a misericórdia do Senhor Vem, pode me curar Faz algo mais no meu interior carente Ó paz singular, traz a luz pra minha mente Sou todo teu, põe teu selo sobre mim Conforta-me com amor sem fim Faz algo mais no meu interior carente Faz algo mais no meu interior carente Paz singular, traz a luz pra minha mente Paz singular, traz a luz pra minha mente Põe Teu selo sobre mim Conforta-me com amor Cura-me com amor Restaura-me com amor Sem fim Conforta-me com amor Cura-me com amor Restaura-me com amor Sem fim Eu vou Te amar pra sempre, meu Senhor E vou andar contigo seja onde for No mais alto monte estarei No vale mais profundo virei Onde for Te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de Ti É despojar tudo o que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Saber que é tempo de crescer Se você me diz sim Se você me diz sim ou não Eu não desisto, não abro mão Nada vai me separar de Ti É despojar É despojar tudo o que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer É despojar tudo o que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Que é tempo de crescer É ter a vida no altar A gente entrega pra valer E a gente entrega E a gente entrega A gente entrega pra valer Adorar a Deus é mais que cantar Adorar a Deus é mais que erguer as mãos Não consiste em rituais e tradições Adorar a Deus é mais mais do que fãs repetições O vaso de alabastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus vai além das emoções É o Santo Espírito tocando e transformando os corações Pois a unção e o poder do teu olhar Nos faz sorrir, nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabastro tem que ser quebrado E o perfume tem que ser totalmente derramado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabastro tem que ser quebrado O vaso de alabastro tem que ser quebrado Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu Entrega em amor todo tesouro seu Para adorar a Deus E as vezes E as vezes O vaso de alabastro tem que ser quebrado O vaso de alabastro tem que ser quebrado E as vezes E as vezes E as vezes Eu tô fora Achei descanso nos braços do mestre Cantando vou pra Canaã Lá onde a glória dura para sempre Estou ensaiando pra quando chegar Também ser aceito naquele coral Se você quiser, também pode cantar Nesse lindo coral Achei descanso nos braços do mestre Cantando vou pra Canaã Lá onde a glória dura para sempre Estou ensaiando pra quando chegar Também ser aceito naquele coral Se você quiser, também pode cantar Nesse lindo coral Ovo pela força Ovo pela força Ovo por vitória Ovo por vitória Cantando sempre bom Cantando sempre bom Até chegar ao céu de glória Glória, glória O nosso ensaio é festa O nosso ensaio é festa É festa de louvor É festa de louvor Cantando com os anjos Cantando com os anjos Estou ensaiando pra quando chegar Também ser aceito naquele coral Se você quiser, também pode cantar Se você quiser, também pode cantar Achei descanso nos braços do mestre Cantando vou pra Canaã Lá onde a glória Lá onde a glória dura para sempre Estou ensaiando pra quando chegar Também ser aceito naquele coral Se você quiser, também pode cantar Nesse lindo coral 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 Estou ensaiando pra quando chegar Também ser aceito naquele coral Se você quiser, também pode cantar Nesse lindo coral Nesse lindo coral Espírito Santo Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou clamando Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Estou clamando Meu coração Estou clamando Estou clamando Estou clamando Estou clamando Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Como vai você? Quanto tempo faz Que eu não te vejo e você nem me diz Alô Tá tudo tão vazio Meu coração tão triste E você no seu mundo Sofrendo sozinho Não vem desabafar Volta pra casa Volta pra igreja Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Vem sem reservas Esqueça o passado Ele apagou Mas volta pra casa Te empresto o meu ombro Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Mesmo ferido E o amor que cura Te faz vencedor Como vai você? Quanto tempo faz Que eu não te vejo e você nem me diz alô Tá tudo tão vazio Meu coração tão triste E você no seu mundo Sofrendo sozinho Não vem desabafar Volta pra casa Volta pra igreja Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Vem sem reservas Esqueça o passado Ele apagou Mas volta pra casa Te empresto o meu ombro Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Mesmo ferido E o amor que cura Te faz vencedor Volta pra casa Volta pra igreja Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Cristo te chama Vem sem reservas Esqueça o passado Ele apagou Mas volta pra casa Te empresto o meu ombro Rasga do peito a vergonha e a dor Cristo te chama Cristo te chama Mesmo ferido E o amor que cura Te faz vencedor Eu o amor que cura Eu o amor que cura A palavra tem poder Ela pode abençoar Trazer benção pra você Te fazer muito feliz A palavra tem poder Mas também pode amaldiçoar Se profetizares maldição Maldição então terás Então venha cuidar com a boca Cuidado com a língua Cuidado com o que falar Então diga palavras de consolo Palavras que transmitam O amor de Jesus Então venha cuidar com a boca Cuidado com a língua Cuidado com o que falar Então diga palavras de consolo Palavras que transmitam O amor de Jesus A palavra tem poder Ela pode abençoar Trazer benção pra você Te fazer muito feliz A palavra tem poder Mas também pode amaldiçoar Se profetizares maldição Maldição então terás Então tenha cuidado com a boca Cuidado com a língua Cuidado com o que falar Então diga palavras de consolo Palavras que transmitam O amor de Jesus Então venha cuidar com a boca Cuidado com a língua Cuidado com o que falar Então diga palavras de consolo Palavras que transmitam O amor de Jesus Como vai a sua vida É bom desabafar tudo o que sentes Não pode desanimar Precisa suportar até o fim Imagine lá no Calvário Jesus Cristo foi por ti crucificado Escravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que ele levou Carregou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Imagine lá no Calvário Imagine lá no Calvário Com amor no Calvário Com amor no coração Com amor no coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que Ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus É difícil carregar A cruz que Ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus A cruz que Ele levou Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho O meu carinho A minha comunhão Nossa amizade O Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra Precisamos vencer Eu sinto força ao segurar Eu sinto força ao segurar Tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções Pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero Teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Nossa oração icion Obrigado.